Fala galera, beleza? Mais uma competição de ciclismo que a gente tem que acompanhar a partir de sábado agora, já de madrugada pra gente, né? A partir de uma hora da manhã nós vamos ter o ciclismo nos Jogos Olímpicos. E nos Jogos Olímpicos não tem só o ciclismo de estrada. A gente tem o ciclismo de mountain bike também, o BMX e o ciclismo de pista. A primeira prova vai ser a prova de ciclismo de estrada, que vai ser no sábado, dia 24 de julho. Pra gente aqui, a prova vai começar ao redor ali de uma da manhã, né? De sexta pra sábado e vai terminar ali perto, um pouquinho antes das seis. Então acordar umas duas horas horas antes, assistir o final da prova ali e depois pegar e treinar. A prova vai sair de Tóquio e vai percorrer cerca de, cerca não, exatamente 234 quilômetros e com um ganho de elevação de 4.865 metros. Então a prova de estrada masculina, ela vai subir muito e vão ter duas principais subidas longas, né? Uma é a do Monte Fuji, é, Monte Fuji, aquele vulcão que tem no Japão. Uma subida de 14.3 quilômetros a 6% de inclinação e um pouquinho mais próximo da chegada, o passo Mikuni, com 6,5 quilômetros, só que 10,6% de inclinação média, ou seja, mais inclinada. Então a prova masculina, ela vai largar exatamente do parque Musashi no Nomori, em Tóquio, né? Aí ela vai andar bastante, vai chegar nesses lugares que eu falei pra vocês ali, perto do Monte Fuji, vai fazer uma volta, um circuito, né? No Monte Fuji, que é de 17.7 quilômetros pra subir, essa subida do Monte Fuji. Depois tem uma outra, é, uma outra subida que é a subida desse Monte Mikuni e ela vai terminar no Autódromo Internacional de Fuji, onde vão ser também as provas de contra-relógio. Então é uma prova que tem uma extensão bem grande, como a gente tá vendo, que é bem característica das provas de Olimpíadas, Campeonato Mundial, parecido com as clássicas, né? E tem essa altimetria aí, bem dura. O que que vai acontecer nessa prova? A gente vai ter a, essa subida do Mikuni Pass, que é bem inclinada, com uma média de 10,5%, a 34 quilômetros do final. Depois, a mais ou menos, eles vão andar mais ou menos uns 5, 6 quilômetros e a gente tem um outro passo chamado Cagosaka Pass. É uma subidinha, mas é mais curta. E depois uma descida longa e aí a chegada, os últimos 10 quilômetros, é plano e uma pequena subidinha na chegada. Então, é uma prova que, com certeza, o cara tem que escalar bem pra conseguir passar essas subidas duras. Mas, não é só escalar bem. Não é uma prova que é um escalador puro que vai ganhar. Então, é uma prova que é muito complicada. Só tem de 4 em 4 anos. Ganhar Campeonato Olímpico não é uma coisa fácil. Quem acompanhou os Jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro lembra que ninguém na cabeça imaginava que o Greg Van Avermaet ia conseguir ser campeão olímpico porque tinha muita subida dura. E aqui, no caso, é mais duro ainda do que no Rio de Janeiro, no papel, né? Então, a gente pode ver que tem muitos caras aí ditos como favoritos pra essa prova, né? E esses favoritos, na minha opinião, são os caras que saíram do Tour de France. Por quê? Porque, ah, mas são 21 dias, é cansativo. Os caras, alguns caras ali, uns estavam competindo pra ganhar, no caso do Tadej Pogacar, e outros estavam treinando baseado nos Jogos Olímpicos. Muitos saíram antes de terminar a prova pra se dedicar aos Jogos Olímpicos, como por exemplo, Michael Woods, né? E o próprio Miguel Angel Lopes. Mas, vamos lá pensar quem são os favoritos. Então, a gente tem em primeiro lugar, de todos, o Tadej Pogacar. Por quê? Porque o Tadej Pogacar acabou de ganhar o Tour de France? Não, só por isso. Porque esse ano ele ganhou a Liège, Bastogne Liège, que é uma prova de um dia com uma característica muito parecida com esse circuito dos Jogos Olímpicos. Ele tá numa forma física absurda, invejável, e ele, pra mim, é o primeiro favorito. Mesmo, ah, ele tá cansado. Em uma semana, ele talvez já esteja melhor. E ele também foi muito bem no Mundial, que o Alaphilippe ganhou ano passado, lá na Itália. E o Alaphilippe não está participando da prova. Vai ficar lá com a sua filha, seu filho. Bom, segundo cara que a gente pode dizer como favorito, pra mim, o Vuto Van Aert. Ah, mas tem subida muito longa, muito dura. Tudo bem. Mas é uma ou duas subidas durante um dia. Ele mesmo pesando 80 quilos, ele consegue passar. E vamos supor que ele passe essa última subida com os caras. Ele tem uma descida enorme. E mesmo que ele fique um pouquinho pra trás, ele pode pegar os caras na descida e depois ele tem um plano muito grande. E quem é ali que consegue subir e esprintar igual ele? Difícil. Difícil a gente achar um cara que tenha essa capacidade de subida e de sprint igual ao Vuto Van Aert. Até uma coisa que foi interessante, o Hank Evennepoel vai participar dos Jogos Olímpicos, vai correr pra Bélgica e foi pra lá antes e ele disse que pro Van Aert não se assustar, que a subida é dura, mas ele vai conseguir passar. Então o Evennepoel, né? A seleção da Bélgica. Se eu for falar o nome de todos, de todas as seleções aqui, eu vou ficar falando um monte de nome e não tem a ver, né? Mas a seleção da Bélgica, Averma, Beno, Vuto Van Aert e o Hank Evennepoel, os principais nomes. Então aí esses dois os principais. Depois um pouquinho pra trás, tá? Esses dois pra mim são os mais importantes. Primos Roblich, saiu do tour machucado? Sim, mas pode ter feito uma preparação pros Jogos Olímpicos. Richard Carapaz, que sobe muito bem, é um cara que ataca sem dó nenhuma, né? É a primeira Olimpíada dele, então é uma coisa legal. Alejandro Valverde, a gente nunca pode deixar ele, né? Principalmente numa prova de um dia, que é o tipo de prova que ele vai muito bem. Lembrando que ele já ganhou ele é de várias vezes que é a característica dessa prova. Outro cara que também pode surpreender, que não foi muito bem no Tour de France, o Jacob Fugsan, dinamarquês, que é um cara que vai muito bem nesse tipo de prova. E aí temos outros caras aí que, né? Na Polônia eu acho que o Rafał Maia, que é um cara que trabalhou muito bem, tava muito forte trabalhando pro Pogacar. Talvez possa surpreender, já foi muito bem, vai muito bem nesse tipo de prova, tá voltando. E esses são os principais caras que podem ir bem na prova de um dia. Outro cara que também, talvez possa vir, já foi vice-campeão olímpico, né? O Rigoberto Uran. Torcendo pro Rigoberto Uran ganhar alguma coisa, né? Ganhar, ser primeiro lugar. É um excelente ciclista, mas dificilmente a gente vê ele ganhando. Ele vai correr tanto a prova de estrada, como a prova de contra-relógio. Pode ser que ele vai bem, mas depois da quebrada que ele teve no final do Tour, já vai ficar um pouquinho mais difícil. Outro cara também, pode ser, que tem característica pra essa prova, é o holandês Balkmolema. Então, tem muita gente. Jogos Olímpicos é diferente de prova World Tour, porque eles estão ali, vários caras, são os times de nacionalidades diferentes, não são os times de equipes, mas é uma coisa muito legal de se assistir. Acontece de 4 em 4 anos. Então, é uma coisa muito legal da gente ver e promete ser uma prova fantástica. Então, essa prova de ciclismo de estrada masculino. Na mesma, um circuito muito parecido, a gente vai ter a prova feminina, só que ela vai acontecer no domingo. São 137 quilômetros com 2.692 metros de elevação. Sai do mesmo lugar e chega no mesmo lugar, só que não vai fazer as duas subidas longas e duras. Não vai subir o monte e fuge, nem o outro percurso, mas mesmo assim é um percurso duro e é uma chegada plana também. Então, a gente vai ter isso aí acontecendo na prova feminina no domingo. Bom, depois, pessoal, na quarta-feira, dia 28 de julho, a gente tem o contra-relógio feminino. O contra-relógio, ele vai acontecer ali no circuito internacional de Fuji. Tanto a largada como a chegada. Então, eles vão dar uma volta no circuito, sair, passar por uma estradinha que tem em volta do circuito e voltar no mesmo lugar. Não é muito plano. Temos descidas e temos subidas. Então, sai de 591 metros, desce para 455, sobe para 676, desce para 500, depois sobe para 591. Então, não é um circuito plano. Esse circuito é o circuito feminino de 22,1 quilômetros. O circuito masculino simplesmente vai ser o quê? Duas voltas. Então, vai ser o mesmo circuito das mulheres, só que vai dar duas voltas, ou seja, 44,2 quilômetros. Então, quem são os favoritos para ou contra-relógio? Apesar de a última competição, assim, não ter sido uma experiência muito boa para ele, o Filippo Gana. Porque o Filippo Gana foi muito absoluto quando ele estava na sua melhor forma no Giro de Itália. Então, ele já está aí, a seleção italiana já está aí faz muito tempo no Japão. Ele foi faz bastante tempo. Então, ele está tendo uma preparação totalmente diferente do cara, que, na minha opinião, é o outro grande favorito, que é o Vult Van Aert. O Vult Van Aert saiu da Champs-Élysées domingo. Se eu não me engano, foi ontem, terça-feira. Estou gravando esse vídeo na quarta. Na terça-feira, ele já tinha feito um treino de 70 quilômetros no Japão. Gente, e assim, para quem nunca viajou, muitas aqui já viajaram o mundo inteiro, né? Mas, para quem nunca pegou um voo de 11 horas, e o pior de tudo, o jet lag, quando você sai e vai, não vai em direção norte e sul, você vai em direção de oeste para leste, ou de leste para oeste, é muito pior. Eu já tive essa péssima sensação de viajar para a Austrália. Você fica muito zoado. Tem até umas brincadeiras que os caras estão fazendo com as fotos que eles estão tirando dos atletas para a carteirinha dos Jogos Olímpicos. A cara de zoado que os caras estão por causa do jet lag. Você não sabe que você tem que dormir, você tem que acordar. Fica tudo desregulado. Demora uns 3 ou 4 dias para isso aí entrar nos eixos, né? Então, também tem essa questão aí do jet lag. Então, essa prova masculina, como eu estava falando, os dois principais favoritos, na minha opinião, o Filipe Ugana e o Vult Van Aert. A mesma coisa que eu falei lá da prova de estrada, né? Só que na prova de estrada, os meus favoritos principais são o Pogac e o Van Aert. Aqui, os outros que estão ali correndo por fora. Primoz Roglic, João Almeida, Kasper Asgrim, Stefan Kung, Renko Evenepoel, Rohan Dennis, também não podemos deixar ele de fora. O cara é bicampeão mundial. E... Talvez o Ion Izaguirre espanhol. E aí, depois... Ah, na Itália também tem o Alberto Betiol, pode surpreender. Tom do Molana, Holanda, acho que difícil ele fazer um pódio, mas... O cara tem pedigree também, então a gente não pode deixar de fora. Mas, também o contra-relógio é uma prova, né? Só um detalhe interessante, né? As provas de contra-relógio nas Olimpíadas começaram a ser disputadas em 1996. Miguel Indurém. Em 2000 e 2004, as duas vezes quem ganhou foi o Equimove, russo. Em 2008, Fabian Cancelara. Em 2012, Bradley Wiggins. E em 2016, no Rio, Fabian Cancelara, que acabou, fechou sua carreira com chave de ouro, ganhando o contra-relógio do Rio de Janeiro. Que, aliás, não era um contra-relógio totalmente plano também, tá? Então, essas aí são as provas de estrada e contra-relógio masculina e feminina. O mountain bike. Mountain bike e o cross country vai ser na segunda-feira, dia 26 de julho. Então, o circuito tem 4.1 quilômetros e aí de 7 a 9 voltas. Isso vai ser definido pelo tempo. E os caras que são os favoritos para o mountain bike, né? Máter Van Der Poel, Thomas Pitcock e, é claro, torcendo para o brasileiro Henrique Evancini. Vamos ver o que vai acontecer. O cross country feminino, na terça-feira, no dia 27. E aí, nós temos depois BMX, no dia 29 e 30 de julho, na quinta e na sexta. E aí, depois... Ah, tem BMX Freestyle também, no sábado e domingo, dia 31 de julho e 1º de agosto. E depois, pessoal, nós temos as provas de pista. E aí que eu falo para vocês, se você nunca assistiu uma prova de pista, se você não entende, não conhece, assista, porque ciclismo de pista nas Olimpíadas é uma coisa mais muito legal e maravilhosa, maravilhosa mesmo. Então, começa segunda-feira, dia 2 de agosto e vai até o domingo, no dia 8 de agosto. Então, são várias provas, são várias... tem vários tipos. Tem sprint, Madison, Kering, Omnium. Então, perseguição. Tem várias provas de ciclismo de pista e cada uma com a sua característica aí. Beleza? Bom, pessoal, isso aí é só uma introdução a respeito do ciclismo nas Olimpíadas. Depois dessa prova aí de estrada, vamos falar um pouquinho, vamos comentar como que foi a prova. E fica ligado aí no canal que a gente vai ter mais vídeos a respeito do ciclismo de estrada. Uma coisa que, infelizmente, bateu, né? A gente vai ter, no dia 31 de julho, a clássica de San Sebastian. Vai bater com as Olimpíadas. E essa prova, eu entrei pra ver até como é que vai ser, quem que vai participar da prova. E, infelizmente, a gente não tem tantos grandes nomes. Os maiores nomes estão todos lá nas Olimpíadas. Mas um ou outro, cara, vai correr a clássica de San Sebastian. Infelizmente, perdeu um pouquinho o brilho essa prova aqui. É uma prova tão legal que acontece ali no País Basco, na Espanha. Porque bateu a data com os Jogos Olímpicos. Beleza, galera? Então é isso aí, mais um vídeo de ciclismo. E tem mais vindo por aí. Beleza? Abraço!